Posso começar, senhor presidente? Vontade. Senhor presidente e senhores deputados presentes que ainda resistem o intenso dia de hoje no plenário que se iniciou com a sessão extraordinária às 14h30 e depois com a sessão ordinária às 15h. Senhor presidente, mudou o presidente agora. Aqui a mudança de presidência não tem nem, não passa nem pelo voto. Agora o presidente é o deputado Osório, que está começando a tomar gosto pela cadeira de presidente. Mas, senhor presidente, foi bom, vossa excelência, assumir a presidência dos trabalhos, porque eu vou tocar aqui num tema que está sendo objeto do noticiário. Agora mesmo, li aqui no Twitter que o secretário-geral do PSDB nacional, deputado por Minas Gerais, Marcos Pestana, estaria desautorizando, pelo menos na notícia do Twitter, o presidente regional, o deputado Otávio Leite, a ter uma posição contrária à vinda do senhor Eduardo Paes para o PSDB, alegando que a questão nacional e a questão da presidência da república tem mais relevância. Como nós aqui do Rio de Janeiro fôssemos neófitos. Nós estamos na política, não partidária, há muitos e muitos anos. Olha quantos candidatos à presidência da república no PSDB, onde estou desde abril de noventa e três, apoiei. Fernando Henrique Cardoso, em noventa e quatro, eleito em segundo turno, junto com Marcelo Alencar, governador, numa chapa que eu fui o vice-governador. Fernando Henrique Cardoso, novamente, em noventa e oito, que eu tive o prazer de apoiar como candidato a governador, sendo derrotado pelo senhor Garotinho. E naquela oportunidade, o presidente, o candidato nosso à reeleição, Fernando Henrique Cardoso, tinha dois candidatos a governadores no Rio. César Maia, a quem ele fazia campanha junto na capital, e comigo, que ele fazia campanha junto na Baixada, até num famoso comício de encerramento em Nova Iguaçu, para aproveitar o potencial dos dois, um na capital e outro na Baixada e no interior. E jamais abri a boca para reclamar. Tive um milhão e cinquenta mil votos. Perdi a eleição, o Garotinho teve mais ou menos três milhões, o César Maia, dois, e nós tivemos um. Isso era noventa e oito, senhor presidente. Depois, em dois mil e dois, apoiamos a candidatura de José Serra, que foi derrotado no segundo turno. Vossa Excelência, certamente, já estava começando a acompanhar a política, já que é muito novo. Em dois mil e seis, apoiamos quem? Geraldo Halkman. Geraldo Halkman. Que no segundo turno, sem consultar o Rio de Janeiro, sem consultar o Rio de Janeiro, teve o apoio do Garotinho. E sabe o que aconteceu? Teve menos voto no segundo turno do que no primeiro, a nossa revelia, porque nós vivíamos o problema aqui e verificávamos que era um água e óleo que não poderia se misturar. E, em dois mil e dez, apoiamos a candidatura novamente de José Serra. E tivemos candidatura aqui, fizemos aliança com o PV, apoiamos a candidatura do Gabeira. E daí para frente, 14, etc., a V. Exª conhece ativamente o que foi candidato. Então, é muita, muitos anos junto, apoiando os candidatos do PSDB. Queria dizer que já presidi o partido a nível regional e a nível municipal, por diversas vezes. E tenho o direito político, como deputado e partidário, de ter a minha opinião. É a minha opinião. Posso ser vencido, mas é a minha opinião e não abro mão dela. Recentemente, e V. Exª é testemunho ocular, tivemos eleição na capital. V. Exª, deputado Osório, foi o meu candidato a prefeito. Tive ao seu lado, até as urnas fecharem. Infelizmente, para o Rio de Janeiro, V. Exª não foi para o segundo turno. O segundo turno se deu entre Marcelo Freixo e Crivella. Fiz reunião no partido, contrário ao apoio ao Crivella, que nós ficássemos isentos do segundo turno. Veio a chave de galão para apoiar o Crivella. E eu, claramente, disse que não apoiaríamos. Eu não apoiaria. A parcela do partido apoiou. E o resultado está aí. Aqueles que pediram para apoiar, sumiram. E a cidade ficou com ônus dessa gestão calamitosa que o prefeito Crivella está fazendo no Rio de Janeiro. Agora, o senhor Eduardo Paes, ele já foi do PSDB. E quando entrou no PSDB, era um jovem deputado federal, em ascensão, que fazia com que todos nós achássemos que era uma estrela em ascensão, preocupado com a gestão. Ele veio para o partido. Eu fui um daqueles que ajudou que ele viesse para o partido. Ele cresceu no partido. Chegou a secretário-geral nacional do partido. O mesmo cargo está hoje o Marcos Pestano. Quis ser candidato a governador. Eu o apoiei. Fui com ele até o final. Ele não foi para o segundo turno. O segundo turno se deu entre Sérgio Cabral e Denise Frossat. Nós não apoiamos nenhum nem outro. Naquela época. Na época, o partido estava dividido. O senhor Eduardo Paes afirmou publicamente que ia para o Rio Grande do Sul fazer a campanha da senhora Ieda Cruces, que era a candidata governadora. E veio o segundo turno. E veio o segundo turno. Quem venceu? Sérgio Cabral. Em cinco minutos, Cabral vencendo eleições, Eduardo Paes foi para o governo do Cabral. E eu dizia a ele, como? Se o senhor foi candidato contra, como é que acaba o segundo turno? O senhor tendo falado o que falou dele, o senhor vai para o governo dele. Mas o sonho do mesmo era ser candidato a prefeito do Rio. Ficou do PSDB e jurou amor à direção nacional até os 45 do segundo tempo, quando aí saiu do PSDB e foi para o PMDB. Se tornou candidato a prefeito e se elegeu, derrotando Fernando Gabeira e eu, que fui candidato a vice-prefeito. No segundo turno, por apenas 50 mil votos, com o golpe do feriado decretado por Cabral, às vésperas da eleição. Vida que segue. Participou ele, como relator, ativamente da CPI dos Correios, que investigou Lula e muita gente ligada ao Lula. Famoso mensalão. Indo para o PMDB, passou a ser lulista e dilmista. E um dos quadros mais importantes do PMDB, que a sua altura do campeonato dominava o governo do Estado, a prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, a Assembleia Legislativa e a Câmara de Vereadores. E essa história eu não preciso contar, porque o final foi trágico. Está aí no dia de hoje, mais um grave problema de desvio de recursos na área da saúde. São questões que a gente já tinha levantado aqui há muito tempo, de compra de medicamentos superfaturados. Jamais adotaram uma lei que essa casa aprovou, de minha autoria, que medicamento tinha que ser comprado em escala, isto é, em grande quantidade, sob o sistema de registro de preços e medicamento hospitalar, que é nove das vezes mais barato que o medicamento genérico. Ora, esta é uma pequena história. Hoje, o governador Pesão é o homem mais rejeitado no Estado do Rio de Janeiro. A intervenção na área da segurança pública, na verdade, teria que ser uma intervenção no governo como um todo, porque perdeu a capacidade de governador. Até a base aqui, também ele já perdeu. Então, diante dessa calamidade, o senhor Eduardo Paes quer sair do PMDB como ele não fosse copartícipe do desastre que aconteceu e quer ir para outros partidos, como isso pudesse apagar a história. Então, senhor presidente, qualquer que seja a hipótese de ter sido convidado ou não, eu não tenho dúvida nenhuma, eu, deputado Luiz Paulo, não o desejo, no partido a que eu pertenço, desde abril de 93, isto é, são 25 anos, não o desejo, fará mal para o partido, fará mal para as candidaturas e será um péssimo exemplo das mudanças esdrúxulas entre partidos. E também não quero apoiá-lo em partido nenhum. Se não quero apoiá-lo em partido nenhum, por via de consequência, também não o quero no PSDB. Esta é a minha posição, não sou dono do partido, não sou presidente do partido, não sou majoritário nas correntes partidárias, mas é a minha posição. O partido vai decidir conforme o momento político, que não é agora. Porque Peru, Peru, é que morre antes da data. Porque nada disso aconteceu, são hipóteses. E eu estou falando dentro dessas hipóteses, qual é a minha posição. E o senhor Eduardo Paes conhece a minha posição. E essa posição não tem nada de rancorosa, não tem nada de pessoal. É uma posição política, que eu tenho o direito de defendê-la e defenderei até que tenha-se uma decisão final, que eu espero que seja similar à que eu estou defendendo. Espero, lutarei por isso. Muito obrigado, senhor presidente.